Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Ainda em Belo Horizonte, mas para falar algo muito importante sobre o futuro do Atlético e, naturalmente, o futuro do futebol brasileiro, que a gente vai falar sobre fair play financeiro. E eu vejo muitos torcedores do Curacão depositando quase que toda a fé no futuro do clube em algo que a gente não sabe se vai chegar, como vai chegar, como vai ser esse processo de recepção, de adaptação em relação a SAP. Algumas conversas dizem que já existe um investidor próximo, outras pessoas não confirmam. Enfim, realmente acredito que vai ser algo que a gente só vai descobrir em 45 do segundo tempo. Mas, óbvio, a gente torce e torce muito para que o Atlético tenha esse parceiro financeiro que a gente sabe que é a intenção do Atlético com a Sociedade Anônima do Futebol e, a partir disso, o Atlético tenha mais poderio e mais organização institucional para que o clube volte ao caminho dos títulos. É inegável que, se uma SAP chega com esse aporte financeiro que o Atlético tanto sonha, é um processo que eu acredito que vai fazer muito bem para o clube e muito bem para as nossas ambições. Porque eu acho que essas duas temporadas de um nível de ambição abaixo para o Atlético, elas acabaram acarretando e um Atlético não vislumbrando tanto algo que ele tanto sonha, que é em relação a ser campeão da Copa Libertadores e para o Mundial, mas, óbvio, hoje eu entendo que é coerente e só credenciar essas possibilidades à chegada de um investidor. O grande ponto é que tem existido um movimento paralelo no futebol brasileiro em relação à chegada das SAPs, e eu acho que tem muito a ver com a presença das SAPs no futebol brasileiro, que é a história do fair play financeiro. E, gente, fair play financeiro não é você limitar gastos apenas, é você limitar gastos em relação ao fato da equipe arrecadar menos do que ela gasta. Então, assim, Flamengo, Palmeiras, o próprio Corinthians arrecadam muito dinheiro. São clubes que provavelmente vão continuar arrecadando muito dinheiro, e mesmo com o fair play financeiro, esses clubes vão poder gastar e gastar consideravelmente. Mas se no Brasil se instaura o fair play financeiro no futebol, eu tenho muita dúvida se o Atlético Mineiro vai continuar sendo um clube extremamente rentável ao ponto de fazer os investimentos que faz hoje. Eu tenho minha dúvida se o Botafogo vai conseguir viabilizar uma janela de 250 milhões, mesmo sendo SAP. Se o Cruzeiro vai conseguir viabilizar uma janela de 200 milhões, mesmo sendo SAP. se o Inter e o Grêmio vão poder fazer os investimentos que fizeram na temporada. O Internacional estava no vermelho. Então, assim, é um movimento para os clubes não ficarem no vermelho. Aí você tem o Atlético Paranense nessa história como um tudo. E, assim, ele tem uma peculiaridade muito legal, que a torcida do Atlético fica puta do clube ser correto. Deu um monte de clube aí gastando horrores montando times melhores que o Atlético, mas, no final das contas, eu acho que, a partir do momento que se cogita o fair play financeiro no Brasil e players importantes do mercado, como a Leila Pereira e tudo mais, eu acho que o Atlético seria o maior vencedor do fair play no futebol brasileiro. No primeiro de tudo, o Atlético, ele já adotou o fair play financeiro. O fair play financeiro, ele acontece em alguns clubes, e eu tenho certeza que um desses clubes é o clube Atlético Paranense. É um clube que se sente muito confortável para trabalhar nas suas limitações financeiras, se baseando muito no que arrecada. Então, acho que nesse processo, o Atlético já está um, dois, três passos na frente de alguns clubes, porque é algo que o Atlético já faz. O grande ponto que o Atlético já faz é a questão do fair play financeiro, de uma forma que o mercado não acompanha. Então, você tem o Atlético agindo correto, o mercado agindo errado. E, no final das contas, por exemplo, o jogador que o Atlético está interessado, ele não quer saber de onde vem o dinheiro do Galo. Ele quer saber que o Atlético Paranense vai pagar 250 mil, o Galo vai pagar 700. Mas, no final das contas, essa grana dos 700 do Galo, se o fair play financeiro não acontecer, você sabe o que vai acontecer? Vai ser viabilizado. Então, o Atlético vai entrar numa proposta com 250 mil, o Galo vai entrar com mais de 300. Aí, pô, a gente fica mais próximo de se reforçar de maneira significativa. A gente fica mais próximo de ter o checklist ali nas negociações. O Atlético, ele fica um clube muito mais forte no mercado com o fair play financeiro. E não por causa dele, mas por causa do impacto dos que fazem errado. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E, a partir do momento que você tem fair play financeiro, você muda a conjuntura das safras. Porque hoje é muito confortável para os investidores procurarem os clubes mais ferrados para eles potencializarem e ganharem em cima disso. Mas, a partir do momento que o Atlético é um dos clubes mais organizados do Brasil, o Atlético é um dos clubes que tem esse potencial de crescimento ainda. Flamengo, Palmeiras, são times que estão na parte... Deixa eu ligar a luz aqui. No Flamengo, Palmeiras, são times que já estão no topo. O Atlético é um time que ainda mira o topo. Então, a partir do momento desse crescimento, que o Atlético ainda tem a possibilidade de crescer, de ser potencializado e tudo mais, o Atlético vira um clube muito confortável para as safras. O Atlético vira um clube muito pronto para as safras chegarem e investirem no Atlético. Ele vira muito mais atrativo. Porque investir no clube ferrado não necessariamente vai passar a ser positivo, porque você não vai poder despejar o caminhão de dinheiro que esses investidores, Pedrinho, Ronaldo, John Tex, tornam inglês. Então, a gente está caminhando para uma próxima mudança significativa no futebol brasileiro. A gente está caminhando para uma próxima mudança relevante no futebol brasileiro. Que beneficia e beneficia muito, até. Na teoria, porque a gente viu no mundo das safras, como a gente acreditou que a gente era a noiva mais bonita do baile, não aconteceu. Mas, no final das contas, não aconteceu porque os empresários, eles entenderam. Se eu pegar um clube ferrado, com torcida e tudo mais, eu tenho como potencializar esse clube. Mas, a partir do momento que despejar dinheiro num clube, ele não passa a ser só despejar dinheiro num clube, esses investidores vão começar a olhar para outras alternativas. Aí, a gestão do Atlético, principalmente a gestão institucional, financeira, de um clube que tem muito a crescer ainda, volta a fazer muito sentido. Ah, Thiago, mas se a gente ver os clubes milionários, por exemplo, na Inglaterra, o Manchester City, não tem fair play financeiro? Tem fair play financeiro. Só que o Manchester City, se você olhar, é o time que contrata e gasta menos dinheiro do que o Manchester United, do que o Liverpool. O Liverpool não, que também é o time que contrata pouco, mas que o Chelsea. E, quando não atua, o Manchester City vai passar por um processo fodido. Sabe? O PSG é outra história, porque a liga francesa precisa de um grande clube. Mas você acha que o Bayern pode gastar todo o dinheiro que ele quer? Você acha que o Barcelona pode gastar todo o dinheiro que ele quer? O Real Madrid abdicou de um ano para não ter o Mbappé, para conseguir ter o Mbappé de graça e se encaixar no perfeito financeiro. Então, assim, é algo que ele molda e limita os principais clubes do mundo. Naturalmente, moldaria e limitaria os principais clubes do futebol brasileiro, mas girem de uma maneira mais correta possível. Recentemente, eu vi, bom, o São Paulo está em crise financeira e vai precisar segurar dinheiro no ano que vem. Aí você vai ver a folha do São Paulo. 17 milhões, 20 milhões, 25 milhões. Ah, o Galo está numa situação difícil. Aí você vai ver a folha do Galo. Tira o John Textor do Botafogo ou adequa o John Textor a uma realidade que ele só pode investir o quanto o clube lucra. E você vai ter, novamente, o baralhamento do futebol brasileiro. Aí, pô, Fortaleza. Aí, Atlético Paranaense. Aí, esses clubes que hoje claramente têm a gestão como seu principal pilar, volto a dizer, eles ganham força. A casa da minha namorada é bem em frente ao estádio da América Mineira, estádio de independência, né, Galo? Já jogou muito aqui, Cruzeiro já jogou muito aqui. O América é outro. O América é outro. Acho que ganha força e muita força, tá bom? Estamos junto a nós, rapaziada, a nós. E torcer, né? Torcer, assim como a SAF, torcer para que a gente tenha o Fair Play financeiro chegando no futebol brasileiro.